Jânio, que canto de faixa aqui então? Eu tenho 18 trechos. Ok. 2009, Boita 40. Um projeto fazer para o beat de Janito. 18 faixas. Esta mensagem. Esta faixa companheiro também não? Esta faixa direto, esta faixa mais ou menos. Esta me tirou sociedade em geral. Não haverá música individual. Música, mensagem. Não bota piada. Não cena. Não é. Esta só coisa legal. A parte de participar. Participação muito rápida. Eu tenho um egoísmo. Só convidar vários tipos de rap. Oportunidade para mim, para eles e para o nosso turco. Aqui tem uma coisa legal. Eu prefiro tudo, né?! Que de cima tão yazar empurra. É absolutamente legal. Não existe qual scoo ciência em Processing. Não existiu 하나 de homosseos. Mas é extremamente. Essa geração de enfim o meu... Eu sou para fora e se entregar o meu... Que castigo aqui em Capac 謝謝. É normal que eles não precisam falar para o outro, não temos nada. Eles não podem fazer sininho, não tem nada, piada. Por isso que eles olham para não fazer, para não cantar barras e tudo. Um pouco de tudo. Com música individual. Mais ou menos, pode falar um tema que eu poderia falar em geral. Mas quando você começa a falar em geral, se você não esqueça, você pode falar para o individual. Isso fica sem piada. É melhor que você falar em geral, uma coisa que serve para nós todos. Mas quem é individual, você pode perder o tema. O tema que eu poderia falar em geral, eu falo em seu grupo. Ok? Interludio!